O estado do Amazonas pediu e recebeu 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Mas o ex-secretário disse que o medicamento não foi utilizado para tratamento da Covid. Nós estávamos com o estoque zerado de hidroxicloroquina, que é utilizado para lúpus, artrite. Em relação à falta de oxigênio em Manaus, Campelo disse que o desabastecimento só durou dois dias. A declaração causou reação. Por que nós tivemos 225 mortos no dia 30? Por que tivemos 195 mortos no dia 26? Por que nós tivemos agora há pouco a exposição de um vídeo, de vários vídeos de pessoas naquele desespero estarrecedor? Como as pessoas estão tentando infantilizar essa comissão? O senador Eduardo Braga leu trechos de uma carta da empresa White Martins do mês de setembro de 2020, alertando o estado para a falta de oxigênio. Já podemos constatar que os mesmos não suportarão, portanto não é janeiro, não é dezembro, nós estamos aqui falando de setembro de 2020, não suportarão o consumo que atualmente estão praticando. Quantas usinas vocês compraram com o dinheiro do governo do estado, sabendo desde julho, sabendo desde setembro, de que não tinha capacidade de abastecer o consumo e as unidades hospitalares? Quantas vocês compraram? Senador, esse pedido da White Martins, nessa época nós não compramos nenhuma usina. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020, em meio à pandemia, para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou o aditivo com o White Martins no dia 23 de novembro de 2020, para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no estado do Amazonas. Por irresponsabilidade administrativa. O lançamento do aplicativo Tratcov pelo governo federal no estado de Manaus foi questionado pelo senador Randolfo Rodrigues. De acordo com o Campelo, a equipe do Ministério da Saúde soube dia 9 da falta de oxigênio e no dia 11 estava em Manaus para anunciar a plataforma, mas não falou sobre a falta de oxigênio. Senhor presidente, o senhor relatou essa cronologia importante. Dia 9 o senhor comunica, dia 10 o senhor comunica, dia 11 a doutora Mayra vai lá lançar o Tratcov. Dia 11 tem um evento, inclusive estava o ministro Pazuello. Então, a primeira resposta do Ministério da Saúde é fazer o lançamento do Tratcov lá? Disseram que ia fazer o apoio. Tanto que eles ficaram, antes do lançamento desse evento, que foi, se eu não me engano, 10 horas da manhã, houve a reunião 8 horas da manhã com o ministro Pazuello e o White Martins para verificar essa questão do apoio logístico. E essa reunião, a partir daí, os assessores do ministro começaram a tratar desse apoio específico. O evento foi logo em seguida. O ex-secretário também falou sobre as mortes no Amazonas. Foi a contaminação excessiva da população e, consequentemente, as hospitalizações com a pressão e o colapso da rede. Se não houver as medidas restritivas e também a obediência da população em relação às medidas não farmacológicas e, principalmente, a aceleração da vacina, de fato, a contaminação se alastra e pode ficar incontrolável. Obrigado. Obrigado.